Quero esquecer Cair a sorrir na ilusão de ainda ser E mentindo aos passos, à voz Pensar que tudo é novo e me vou lançar Ao rio de te conhecer Baby, eu para ti já dei Agora cheguei ao fim da corrida Baby, eu para ti já dei Agora eu mudei E tu vais à vida baby Amigos meus, os segredos da memória Que moram nas ruínas do engano O fim é a história clara e transcendente De toda a gente o cair do pano assim Já não quero que tu me queiras E só peço que não me peças bem Digo-te adeus, meu amigo Só longe estou contigo Baby, eu para ti já dei Agora cheguei Hum, ao fim da corrida Baby, eu para ti já dei Agora eu mudei E tu vais à vida Baby, eu para ti já dei Baby, eu para ti já dei Agora eu mudei Agora eu mudei E tu vais à vida Baby, eu para ti já dei Agora eu cheguei E tu vais à vida E tu vais à vida Agora eu mudei E tu vais à vida E tu vais à vida Oh baby E tu vais à vida Baby, eu para ti já dei E tu vais à vida E tu vai E tu vais à vida E eu me que very E tu vai E tu vai E tu vai